Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Sim, é seu meu coração, não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você, tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Não diga não precisa Ah, ah, ah Não diga não precisa Ah, ah, ah Então diga não precisa Ah, ah, ah Eu me conheci nas certezas de um caminho que é Tão doído sem você eu já me encontrava tão sozinha Antes de adeus você dizer na mágoa de um sonho que acabou Dia a dia sentia você partir sem rumo Perdida vou ficando aqui Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de viver Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Música As incertezas de um caminho que é Tão doído sem você eu já me encontrava tão sozinha Antes de adeus você dizer na mágoa de um sonho que acabou Dia a dia sentia você partir sem rumo Perdida vou ficando aqui Sem você Sem você Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de viver Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Tem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de viver Sem você, sem você, o silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer, ainda amo você Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você, a confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você, a confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Serei feliz por amar você Serei vivo pra você Serei vivo pra você Serei vivo pra você Serei vivo pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua e o menino do sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Pra você Falar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela A igreja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero ser pra você Só quero te lembrar De quando a gente De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas 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 É imenso, é imenso, é imenso É imenso, é imenso, é imenso Se tá pensando em boa, tá na direção de minha mãe, o que é? Não tenha medo de dizer que quer, vamos fazer o que você quiser Bonito! Seria eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Não vou livre nem nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Bonito! Se tá pensando em voar, voar Na direção de minha mãe, voar, voar Não tenha medo de dizer que quer, vamos fazer o que você quiser Voar, voar E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Um bom livre entre nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo vem Seremos dois pombinhos de amor Voar, 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 voar Se tá pensando em voar, voar Na direção de me amar Voar, voar Voar, voar Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar, voar E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Um bom livre entre nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo vem Seremos dois pombinhos de amor Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo vem Seremos dois pombinhos de amor Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira a face do teu rosto Não se envergonha em dizer Que o ciúme levou teu amor E te afastou de ver de minha voz O teu silêncio não me deixou opção Acreditei na força do teu querer Mas o ciúme foi maior que você E te afastou de ver Recentemente chegou minha visão Aquele amor virou antiga paixão Te aceito assim Complicado demais Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo E já faz tempo que o tempo parou Eu envelheço Envelheço a espera do teu amor Se nos sentimos como a terra e o mar E o desamortes fez um sonho lindo Desse jeito feito uma nuvem no céu Eu não queria mesmo Eu não queria mesmo acreditar Que um ser humano tão sereno Fosse assim o oposto Afim de causar confusão Eu estarei aqui esperando você Se redimindo do teu erro pra ver Teus olhos rasos decidido a voltar Sem ter ciúme Vem pra mim Vem pra mim Vem me amar Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo vai Não sei o que faço, perdi o juízo Cansei desse jogo, esse amor eu preciso O amor é verdade, você me faz falta Agora aqui fora, sem teto, sem casa Com peito ferido, queimando em brasa Amor, que saudade, tô sentindo falta Agora eu vou dizer, amor A história ainda não acabou Quando eu te vejo, amor, eu fico assim Longe do teu beijo, a vida é tão ruim Quando eu te vejo, amor, é viração Morro de desejo e sinto o céu no chão Quando eu te vejo, amor Não sei o que faço, perdi o juízo Cansei desse jogo, esse amor eu preciso O amor é verdade, você me faz falta Agora aqui fora, sem teto, sem casa Com peito ferido, queimando em brasa Amor, que saudade, tô sentindo falta Agora eu vou dizer, amor A história ainda não acabou Quando eu te vejo, amor, é viração Quando eu te vejo, amor, eu fico assim Longe do teu beijo, a vida é tão ruim Quando eu te vejo, amor, é viração Morro de desejo e sinto o céu no chão Parece loucura, mas quando eu te vejo Eu perco o compasso e fico sem jeito Desfaço, não nego, assumo o que evito Mas essa paixão tá acabando comigo Eu fico sonhando com esse momento Há tempos que sinto um fogo aqui dentro Essa apiração eu tô ficando louca Quando eu te vejo, amor, eu fico assim Longe do teu beijo, a vida é tão ruim Quando eu te vejo, amor, é viração Morro de desejo e sinto o céu no chão Quando eu te vejo, amor Longe do meu beijo, amor Quando eu te vejo, amor Morro de desejo, amor Hoje não sou eu que vou arrastar a chinela, não É você que vai arrastar a asa do meu lado Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina frejeira do interior De camelos queimados pelo sol Tô querendo um chamego, deu calor Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras E falando de amor Terra quente, sedenta, de chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser Mineirinha perdeu Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina frejeira do interior De cabelos queimados pelo sol Tô querendo um chamego, deu calor Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras E falando de amor Terra quente, sedenta, de chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser Mineirinha perdeu Terra quente, sedenta, de chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser Mineirinha perdeu Terra quente, sedenta, de chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser Mineirinha perdeu De menina a mulher, o que você quiser Mineirinha perdeu Agora que meu juiz acabou Você não sai daqui de jeito nenhum Chegou de repente com jeito inocente Revirou meu mundo dos pés à cabeça, amor Pelo céu da boca, morada de beijos Viajo e desejo sentir teu sabor Perdida em teus olhos tão rasos de pranto Eu sou o segredo que atrai teu sorriso, amor Meu bem, teu abraço parece uma teia Teu toque é fogo que a pele incendeia Ah, menina, eu vou te confessar Você foi chegando, me seduzindo Entrou lá em casa sem perguntar Ah, menina, eu vou te avisar Que meu juiz hoje tá de folga Se você entrou, vai ter que ficar Vem, menino bonito Montado a cavalo, cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado, você é o perigo Menino bonito Montado a cavalo, cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado, eu tô te querendo Chegou de repente com jeito inocente Revirou meu mundo dos pés à cabeça, amor Pelo céu da boca, morada de beijos Viajo e desejo sentir teu sabor Perdida em teus olhos tão rasos de pranto Eu sou o segredo que atrai teu sorriso, amor Meu bem, teu abraço parece uma teia Teu toque é fogo que a pele incendeia Ah, menina, eu vou te confessar Se eu for chegando, me seduzindo Entrou lá em casa sem perguntar Ah, menina, eu vou te avisar Que meu juiz hoje tá de folga Se você entrou, vai ter que ficar Vem, menino bonito Montado a cavalo, cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado, você é o perigo Menino bonito Montado a cavalo, cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado, eu tô te querendo Menino bonito Montado a cavalo, cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado, você é o perigo Menino bonito Montado a cavalo, cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado, eu tô te querendo Não adianta insistir em ficar E prolongar essa dor em que estou O nosso lance marcou E agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar disfarçar o que quer Se já conheço a tua intenção Eu não sou burra pra ser uma amante qualquer Vida somente uma noite de amor Já descobri por que você se foi Eu dou um motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a me amar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga aqui, tenta me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar Não adianta insistir em ficar E prolongar essa dor em que estou O nosso lance marcou E agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar disfarçar o que quer Se já conheço a tua intenção Eu não sou burra pra ser uma amante qualquer Viver somente uma noite de amor Já descobri por que você se foi O tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a me amar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga aqui, tenta me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar E não vale a pena ficar merengue E não vale a pena ficar merengue Descobri por que você se foi O tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a acabar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga aqui, tenta me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar Mas sei que não se falar A gente não se falar A gente não se falar Sim, se tudo que arrisquei foi por você Pra tentar provar Pra tentar provar a ti o meu querer Invadir seu coração Sim, se na sede de querer Te merecer Te merecer Acabei por te ferir Te fiz sofrer Te fiz sofrer Eu perdi minha razão Meu amor Se você quiser me aceitar Eu perdi minha razão Eu perdi minha razão Eu perdi minha razão Meu amor, vem aqui pra te contar Que a criança em mim cresceu Por amor, se você quiser me aceitar Tô aqui, sou todo seu Meu amor, você pode perdoar Quem te amou, mas feriu teu coração Vem amor, se você quiser me escutar Tô aqui, sou todo seu Meu amor, vem aqui pra te contar Que a criança em mim cresceu Por amor, se você quiser me aceitar Tô aqui, sou todo seu Tô aqui, sou todo seu Tô aqui, sou todo seu Vai, vai buscar pra ti o que o amor te deu Vai viver o que deixou pra trás Transforme em sorriso que você perdeu Pra felicidade plena conquistar Vai, vai, vai Vai viver de novo o que o tempo levou Vai se entregar ao que te fez chorar Vai ser lua nova quando o sol se for Vai se lembrar que é bom se apaixonar Vai, vai, vai Vai, vai sem pensar Nos limites dos teus sonhos Vai, deixa rolar Que o nosso amor sabe o rumo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai buscar pra ti o que o amor te deu Vai viver o que deixou pra trás Transforme em sorriso que você perdeu Transforme em sorriso que você perdeu Pra felicidade plena conquistar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai sem pensar Nos limites dos teus sonhos Vai, vai Deixa rolar Deixa rolar Que o nosso amor sabe o rumo Vai, vai Vai, vai Sem pensar Nos limites dos teus sonhos Vai, vai Deixa rolar Que o nosso amor sabe o rumo Vai, vai 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 Eu tô com saudade Da nossa amizade Do tempo em que a gente Amava se ver Eu não sou palavra Eu não sou poema Sou humana pequena A se arrepender Às vezes só o dia Às vezes só o nada Hoje lágrima caída Choro pela madrugada Às vezes só o fada Às vezes faísca Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Eu tô com saudade Da nossa amizade Do tempo em que a gente Amava se ver Eu não sou palavra Eu não sou poema Sou humana pequena Sou humana pequena A se arrepender Às vezes só o dia Às vezes só o nada Hoje lágrima caída Choro pela madrugada Às vezes só o fada Às vezes faísca Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil E não resistir E essa mágoa então ficar eternamente aqui Tô de volta Imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, sem dor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor As vezes sou o dia As vezes sou nada Hoje lágrima caída Choro pela madrugada As vezes sou fada As vezes faísca Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Se o teu amor for frágil E não resistir E essa mágoa então ficar eternamente aqui Tô de volta Imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, sem dor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, sem dor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, sem dor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, sem dor Diga sim Diga sim Diga sim, ouça o som E diga 2 I close my eyes Only for the moment, and the moment's gone All my dreams Pass before my eyes, a curiosity Dust in the wind All the air is dust in the wind Same old song Just a drop of water in an endless sea All we do Crumbles to the ground and through refuse to see Dust in the wind All we are is dust in the wind All we are is dust in the wind And hang on one Nothing lasts forever but the earth and sky It slips away And all your money won another minute But a steel little wind All we are is dust in the wind Everything is dust in the wind Everything is dust in the wind Dust in the wind O que nós somos é destino, nós somos destino Tudo é destino, tudo é destino 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 Seu rei de um amado Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mato esse amor E mata o ciúme Uma salva de palmas pra vocês Lindo, lindo, lindo De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato, do medo Da perda te estonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar É lá e aí É lá e aí Música Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela, ela, ela Onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campinha, onde o sol se deita De onde é que salta esta luz, dorme e sonha Dorme serena, com sereno e sonha Onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campinha, onde o sol se deita Eu não quero falar do que eu não sei Nem posso descrever o que eu não sinto Não quero deixar claro o que eu não vejo Nem posso me queixar do que eu não vivo Eu não quero negar que eu senti Nem posso mentir que te esqueci Eu não quero apagar o que passou Nem vou perder o que você deixou Em mim a tua marca faz lembrar De uma singela história pra contar Desde a primeira vez que nos beijamos A tempestade veio me molhar Oh chuva Me ensinou que é o amor Oh chuva Fez de mim o que eu sou Oh chuva Traz de volta aquele amor Que me molhou Oh chuva Faz de mim apenas flor Eu não quero negar que eu senti Nem posso mentir que te esqueci Eu não quero apagar o que eu não sei Eu não quero apagar o que passou Nem vou perder o que você deixou Em mim a tua marca faz lembrar De uma singela história pra contar De uma singela história pra contar Desde a primeira vez que nos beijamos A tempestade veio me molhar Oh chuva Oh chuva Me ensinou o que é o amor Oh chuva Fez de mim o que eu sou Fez de mim o que eu sou Oh chuva Oh chuva Traz de volta aquele amor Que me molhou Oh chuva Oh chuva Faz de mim o que eu sou Oh chuva Oh chuva Me ensinou o que é o amor Oh chuva Fez de mim o que eu sou Oh chuva Traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, faz de mim apenas flor Oh chuva, faz de mim Oh chuva, apenas flor Vamos arrastar a chinela, meu povo! É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Tambor toca em todo o país, tambor toca em todo o país Envolvendo quem ouve o meu som, caçador de talentos a cada tum-tum Tem pra todos o Deus dançarino, tem novo, tem velho Virando um menino É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país Requebra, menina! Sapeca! É gostoso, é tão bom ser feliz, é tão fácil tocar, minha linda me diz Teu molejo, teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras Coração faz tum-tum, é debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país Envolvendo quem ouve o meu som, caçador de talentos A cada tum-tum, tem pra todos, o deus dançarino, tem novo, tem velho Virando um menino É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucalho que embala, a pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país Se inscreva no canal Você veio inteiro, veio como o dia Livre como o vento, numa tarde fria Com um olhar brilhante, brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Varreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir sentimentos Ser capaz de amar Amar simplesmente Você veio inteiro, veio como o dia Livre como o vento, numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou bem mais que sei Um ser amor Amar alguém Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz De amar 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 Simplesmente Amar Amar alguém 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 Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Eu sei você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Sem você Eu sem você Sem você Sem você Eu vim falar do que eu pedi Que eu já chorei do que eu vivi Porque eu amei e entreguei E quantas vezes eu sorri Eu vim contar pro seu coração Que eu já provei da desilusão De um amor Eu vim falar que eu também sofri E quantas vezes me desesperei Foi grande a dor que eu senti E desde então eu me toquei Que sem amor Sem ilusão A minha vida é em vão Isso é morrer Eu sei que parte Do que eu passei Foi culpa minha Porque eu deixei Que outro alguém Me dominasse assim Sei que preciso cuidar Mais de mim Tá complicado Esquecer Teu sorriso O sentimento A paixão Que ficou Serão pra sempre Os mesmos Engantos Mas no momento Eu desejo Outro amor Eu vim falar Que eu também sofri E muitas vezes me desesperei Foi grande a dor que eu senti E desde então eu me toquei Que sem amor Sem ilusão A minha vida é em vão Isso é morrer Eu sei que parte Do que eu passei Foi culpa minha Porque eu deixei Que outro alguém Me dominar Se assim Sei que preciso cuidar Mais de mim Tá complicado Esquecer Teu sorriso O sentimento O sentimento A paixão A paixão Que ficou Serão pra sempre Serão pra sempre Os mesmos Encantos Mas no momento Eu desejo Outro amor Nesse momento Eu desejo Outro amor Nesse momento Eu desejo Outro amor Eu nasci No celeiro da arte Num berço mineiro Sol do campo Da serra onde impera Minério de ferro Eu carrego Comigo no sangue Um dom Verdadeiro De cantar Melodias de minas No Brasil inteiro Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes Das estradas reais Meu caminho primeiro Ver brotar dessa fonte Sol dos seios de minas Desse estado Um diamante Nasci no celeiro da arte Num berço mineiro Sol do campo Da serra onde impera O minério de ferro Eu carrego Eu carrego Comigo no sangue Um dom Verdadeiro De cantar Melodias de minas No Brasil inteiro Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes Das estradas reais Meu caminho primeiro Ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas Desse estado Um diamante Vejo a sua volta Vejo o que ficou Detalhes de uma vida Páginas de amor Não foi tão importante pra você Voltou tudo a perder Há chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é uma arte Amar é complicado Mas pense que é a chance de você Parar de se esconder Olhe pra janela O tempo passa mesmo Perder tantos momentos Sem provar meus beijos E lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Veja a sua volta Veja o que ficou Detalhes de uma vida Páginas de amor Não fui tão importante pra você Botou tudo a perder As chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo Não seria fácil Viver é uma arte Amar é complicado Mas pense que é a chance de você Parar de se esconder Olhe pra janela O tempo passa mesmo Perder tantos momentos Sem provar meus beijos E lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar Se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar A vida é pra tentar ser feliz Você já sabe o que eu sempre quis Você já sabe o que eu sempre quis Você já sabe o que eu sempre quis Eu me perdi Perdi você Perdi a voz do teu querer Agora sou somente um Longe de nós Você já sabe o que eu sempre quis Agora sou o vento Só a escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Com um milhão de sensações dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Com um milhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço Eu me aqueço Eu me endureço Eu me derrego Eu evaporo Caio em forma de sol Eu reconheço Eu me transformo Volta aqui Obrigada de Deus Agora sou o vento Só a escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um milhão de sensações dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um milhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço Eu me enlouqueço Eu me derrego Eu evaporo Caio em forma de churro Eu reconheço Estar assim Estar assim Sentir assim Eu amanheço Eu amanheço Eu estremeço Eu me enlouqueço Eu te cavalo Embaixo Cair na chuva Agora sou o vento Só escuridão Eu virei pó Fotografia Sou lembrança do passado Eu sou o brilho Dos teus olhos Ao me olhar Sou teu sorriso Ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro Ao se arrepiar Quando em meus braços Você se acolheu Eu sou o teu segredo Mais oculto Teu desejo Mais profundo Teu querer Tua fome De prazer Sem disfarçar Sou a fonte De alegria Sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu luar Em plena luz do dia Sou a tua pele Sou a tua pele Proteção Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro A perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar Ao ver minha partida Sou o teu peito Sou a apelar A gritar de dor Ao se ver ainda mais distante Do meu amor Sou o teu elo Tua alma Sou o teu céu O teu inferno A tua calma Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Sou o teu nada Sou apenas Tua amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o meu eu Em você Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu luar Em plena luz do dia Sou tua pele Proteção Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro A perfumar o nosso amor Eu sou o teu amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar Ao ver minha partida Sou o teu peito A apelar A gritar de dor Ao se ver ainda mais distante Do meu amor Sou o teu ego Tua alma Sou o teu céu Sou o teu céu O teu inferno A tua calma Eu sou o teu duro Sou o teu duro Sou o teu neve Sou o teu nada Sou o teu nada Sou apenas Tua amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o meu eu Sou o teu do Vagalumes brilhavam nas estrelas Tentavam comove-las apaixonadamente Essa história começa quando um dia Senti sua magia Pulsando em minha frente Alegria e medo se juntaram Dentro do meu peito Onde um coração Não sabia o que havia acontecido Mas aquilo só podia ser paixão Amores que se acendem Ao céu azul se rendem Mistérios e perfume Vagalumes que fazem da noite O seu sertão cercado de beleza e luzes Alegria e medo se juntaram Dentro do meu peito Onde um coração Não sabia o que havia acontecido Mas aquilo só podia ser paixão Amores que se acendem Ao céu azul se rendem Mistérios e perfume Amores que se acendem Os seres vagalumes Que fazem da noite O seu sertão cercado de beleza e luzes Amores que fazem da noite Amores que se acendem Amores que se acendem Luz Que fazem da noite O seu sertão Cercado de beleza E luzes Ave Maria Mãe das estrelas, Mãe do céu Alma doce da natureza Ó seiva, viva, que nutre-se-stão Da Tua luz a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Ó doce Mãe, estende Teu manto Nessa terra que tanto precisa de Ti Transforma os corações dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui Santa Maria 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 Santa Maria